Pra mamãe que é tão querida Hoje quero demonstrar O quanto ela é especial Na minha vida Na alegria ou na tristeza Ela sempre esteve lá Dando a vida Sendo um espelho De Deus pra mim Ela é única Mãe tão amada Eu sou tão prato Por seu amor Serei testemunha Aonde eu for Que não há outra Que possa se comparar A tudo que tu és pra mim Enviada de Deus Ela é mulher de Deus Sempre intercedeu por mim Ensinou-me O caminho Que leva ao céu Senhor Senhor eu quero agradecer-te Por ter uma mãe assim Que dá a vida Sendo um espelho De Deus pra mim Ela é única Ela é única Mãe tão amada Eu sou tão grato Eu sou tão grato Por seu amor Serei testemunha Que eu sou tão grato Por seu amor Serei testemunha Aonde eu for Que não há outra Que possa se comparar A tudo que tu és pra mim Enviada de Deus Enviada de Deus Enviada de Deus Todas as mamães Uma salva de palmas Para o nosso Deus